Olá, tudo bem? Estou aqui com um casal muito especial, o irmão Jorge William Eulnur e a irmã Inês. Eles são um casal de pioneiros aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal. O irmão Eulnur é o homem, o portador do sacerdócio há mais tempo aqui no Distrito Federal e a irmã Inês foi a terceira missionária aqui de Brasília, a terceira missionária a sair de Brasília para a missão São Paulo. É, missão São Paulo Norte, em 1978. Que maravilha! Muito bom, muito obrigado por estarem aqui, por essa conversa conosco. Irmão Jorge, como é que o senhor avalia, qual é o seu sentimento de ver esse progresso da igreja? É, desde quando o senhor se tornou membro da igreja, aqui recebeu o sacerdócio, e hoje é o membro mais antigo a portar o sacerdócio aqui. E aí, chegar a esse momento em que um templo está erguido aqui no Planalto Central. É um momento histórico, né, porque eu passei por todas as etapas evolutivas da igreja, né, desde a primeira capela, né, e até chegar o tempo. Então, nós temos aqui em Brasília quase 40 capelas, né, e estatisticamente o Distrito Federal cresceu demais, né. Eu comecei num ramo com 30 pessoas, ficava numa sobreloja ali na 3 Sul, né, e isso foi em 63. Em 65, foi dedicada a primeira capela, pelo profeta Kiba. E de lá pra cá a igreja só cresceu, a igreja foi se desenvolvendo, muitas pessoas sendo batizadas, e hoje nós temos seis estacas aqui. Então, foi um crescimento vertiginoso, né. Que maravilha! Eu servi como missionário aqui, no início da década de 90, e frequentei aquela capela da Asa Sul. Nós até temos um vídeo aqui no canal sobre essa capela da Asa Sul. Fizemos esse vídeo essa semana, publicamos, contando a história daquela capela, que é uma capela histórica, a primeira capela, como o senhor citou aí. E que bênção, né, esse crescimento tão grande da igreja aqui. E, Mãe Inês, como é que vocês se conheceram? Como é que foi a sua ida para o campo missionário, naquele período, lá em 78? Bom, a minha família foi batizada em 1974. E eu senti o desejo, eu achava muito bonito o trabalho dos missionários, e, inclusive, a minha gratidão pelos missionários que nos batizaram, é uma gratidão, é uma gratidão eterna. Hoje está sendo um dia muito emocionante, porque nós estamos relembrando a nossa história, né, como membros da igreja. E eu admirava muito os missionários que nos ensinaram, e eu falei, um dia eu vou fazer missão também. E em 1978 eu resolvi, meus pais me apoiaram, na época eu tinha 19 anos, tinham aberto uma exceção, eles queriam fazer uma experiência de mandar as missionárias com 19 anos, porque até então era com 21 anos. aí eu falei, vou aproveitar. E fui para a missão, inclusive, a missão São Paulo Norte, inclusive o primeiro lugar, a primeira área foi na Vila Sônia, estava acontecendo a dedicação do templo de São Paulo, nosso primeiro templo, né, no Brasil. E foi, foi uma experiência maravilhosa, foi onde eu tive o meu testemunho solidificado, e meu testemunho de Jesus Cristo, meu testemunho de amar o próximo, através daquele trabalho que eu fazia como missionária, foi uma experiência maravilhosa. Eu posso dizer que a parte espiritual foi a experiência mais importante da minha vida. Ali o meu testemunho criou, foi a base do meu testemunho da igreja. E logo que eu voltei, inclusive depois, voltou, as missionárias voltaram a ir para a missão com 21 anos. Então, quer dizer, eu peguei ali uma oportunidade boa. E quando eu voltei da missão, devia ter poucos meses, eu conheci o meu marido na Capela das Açú. Até então, a primeira capela, né, ele estava dando aula de educação física, lá de ginástica, para os membros da igreja. E eu conheci ele, a gente conversou, depois de cinco meses estávamos casados. Fizemos 42 anos de casados, temos três filhos, três netos, e a nossa alegria em ter um templo aqui é como se fosse um sonho realizado. Aqueles que a gente pensa que é um sonho distante, a gente sempre pensa que vai demorar, e demorou realmente, né? Se for contar de quando ele batizou, em 1965, para agora, demorou um pouquinho, né? Mas foi no tempo do Senhor. E eu estou muito feliz, muito grata ao Senhor, por ele nos confiar a casa dele, aqui em Brasília. Vai ser uma oportunidade de termos um refúgio espiritual, que coisa que nós estamos precisando nesses dias agora. É ter um refúgio, onde a gente possa ter um contato mais próximo com o Senhor. E agradeço esses irmãos pioneiros, né? No caso, o irmão Guido, o irmão... o irmão Demetrio, todos esses irmãos que persistiram, né? Para que a igreja fosse estabelecida aqui. Isso é uma grande bênção, né? Se não fosse a perseverança desses irmãos em ficarem na igreja, com todas as dificuldades, que todo pioneiro passa, né? Nós não teríamos a igreja estabelecida aqui, muito menos um tempo. Então, eu... meu amor e gratidão por esses membros que perseveraram. E agradeço ao Senhor por termos um tempo aqui. Eu estou muito feliz. E nós estávamos comentando que a nossa perspectiva agora, a nossa rotina vai ser mudada completamente. Porque, assim como é uma bênção termos um tempo, a responsabilidade é muito grande. porque isso vai envolver muito trabalho, né? Muito envolvimento da nossa parte. Eu peço ao Senhor que Ele nos dê saúde para que possamos servir na casa do Senhor. Maravilha! Muito obrigado por esse relato e esse testemunho. Que bênção! E... como é esse sentimento, M. Jorge, 60 anos depois que o Senhor tem conhecido a igreja, ter se tornado membro da igreja, o Senhor já relatou sobre esse crescimento, né? Espantoso. De 30 membros para 6 estacas. Um templo, uma missão, né? Tanto crescimento. Como é que o Senhor enxerga o futuro? Daqui a 60 anos, como o Senhor enxerga Brasília? Olha, é muito difícil eu prever daqui a 60 anos, né? Mas se continuar nessa dinâmica de crescimento, com certeza vamos ter mais templos aqui, né? Mais estacas, porque aqui é a capital federal também, né? E... eu até comentei na entrevista anterior que... quando eu vim morar em Brasília, em 1960, eu era uma criança de 4 anos, a população aqui era muito pequena. Era cerca de 100 mil pessoas e agora nós temos 4 milhões de pessoas em Brasília e no Distrito Federal, né? Sim. Então se você fizer uma... sei lá, uma estatística, né? Futura. Talvez Brasília daqui a 60 anos tenha 8 milhões de habitantes, 10 milhões, né? Imagina quantas estacas, né? Nós vamos ter... Vamos ter mais templos. Com certeza. Eu não vou estar aqui para contar essa história, mas... Quem sabe? Eu acho que... Me permita até uma brincadeira. Eu falei com meu filho, Cassula, que eu vou viver até os 114 anos. Eu falei para ele que eu tive uma revelação. Quem sabe, né? Quem sabe? É uma brincadeira. Dá para ver mais alguns templos aí, então. Muito bom. Olha, muito obrigado pela fidelidade de vocês, pelo exemplo de vocês, por tudo que vocês representam. Obrigado. Vocês representam muito. Vocês representam a tenacidade, a fidelidade do povo brasileiro. Eu tive o privilégio de estar aqui e servir esse povo e conheci muito dessa fidelidade desse povo. Muito, muito obrigado mesmo e que aproveitem o tempo. Com certeza. Como a irmã Inês disse, muito trabalho vai ser requerido agora. Muito mais do que já foi feito até aqui. Com certeza. Quando o senhor dá uma bênção, ele espera que nós honremos a bênção. Sem dúvida. Mas o povo brasileiro está pronto para isso. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço e naturalmente em nome dela também. Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.